o que que tá tendo lá tem um vagabundo dentro da água lá pra tirar ele da água lá se dá conta a dor dá um tiro dele vai boiar rapidão bom testar acho que foi assim depende da água é uma pedra nele deixa ele fundar mais nada não tive essa dúvida se o cara você tomar um tiro você vai apoiar ele tá dentro da água não quer sair mas aí é só que eu tô falando aqui na polícia você quer virar comando o que que você quer fazer cara eu gosto eu só gosto de prender miliante só aprender a gente vai ter que vamos ajudar esse rapaz aqui cara e vamos atrás de prender cara que é o teu objetivo aí eu gosto de prender os miliante aí pelo qual que é isso que é isso cara que aconteceu aí o cara tá lá dentro da água aí ó tem que achar eles agora e na frente que é uma ação para mim de helicóptero eles estão embaixo da água lá na água lá desce aí eu tô aqui embaixo fora nadando até lá o aí ele aqui ó por ali não dá para subir não até o esgoto lá na frente lá na frente lá só vai reto só vai reto aqui ó por embaixo dessas pontes aqui ó vai no esgoto lá e aí o que que eu faço com o algemado aqui ele não morre afogado não morre não não morre não para onde que eu vou eu vai reto aqui ó lá lá para o esgoto o cara onde que tá rapaz que é esse ele vai estar esperando lá porque a gente não consegue a viatura ficou para ali ó para a esquerda e beleza o johnny brabo vai pegar lá o outro vai no porta-malas o cara que doideira cara cara eu não quero ver eu tirar essa viatura daí viu é só aí de régua é ele sai tá trancada aí é foda aí é foda não não parei que eu já vou fazer uma máscara lá faz a marcha aí o outro cara eu tô com o xvi tem que buscar lá que tá com outro meliante eu consigo pegar essa pergunta tá me esperando lá tá me esperando lá ó valeu é tô contigo tem que buscar lá que tá com o Ele tá respirando? Ele tá respirando? É, eu acho que ele tá, não fala nada, virou MC Mudinha. Deixa eu ver se ele tá morto. E aí, miliante? Vamos ver, se ele cair, ele tá morto. Ih, você bebeu muita água. Ih, fogou. O que a gente faz, Ferreira? Deixa aqui. Não, joga na água de novo, não vira não, vai ter mais de cabeça. Deixa ele no cantinho, chama o médico, deixa ele no cantinho aí. Faz isso lá. Vem se boia. Vem se vai boiar quando você jogar na água aí, miliante, hein? Vem jogar, meu irmão. É o Zé, eu acho que ele deixou pra você fazer o serviço pra ele, meu Zé. Ah, é o que eu pego? Pega o cara no braço, mentaliza o H aí. H, mentaliza o H. Ei, Gogo Pai, você apronta cada uma, né? Vai levar isso aqui pra onde? Vai levar isso aqui pra onde? Vai levar pra ele na onde? Joga ele lá embaixo. A gente pega ele do lado, aí. Joga ele lá na água, lá. Falou! O cara, o outro morreu também, a polícia morreu. A polícia morreu, cara? A polícia morreu, cara. Tá de sacanagem que a polícia morreu. Tu sabe que eu sou forte? Peguei um peixe ali, ó. Ele morreu. Qual que bota ele aí dentro, aí? Barra CV. Aí, ó. Que isso, rapaz. Emiliano, a gente ficou lá no fundo da água, hein? É mesmo? Boia não. Boia não, foi pro fundo. Como que a polícia morreu, será? Rapaz, acho que ele bateu a cabeça muito forte na água, hein? Eu também acho. Acho que uma pedra ali. Tem um traumatismo graniano. Que isso, com a água aí é foda, hein? Eu acho que ele tem uma pedra ali. Eu não vi pedra nenhuma, não, pra ser bem sincero. Vou levar ele lá no... A gente tinha que ter pego o carro dele, né? Pois é. E hoje em dia, que tá um perigo andar nessa cidade aqui, cara? Nossa, o perigo tá pouco. O perigo é pouco. O miliante falou que tava com sede. Fui dar um café pra ele. Tomou energético sem o correio de mim. É, eu sei muito bem, cara. Eu desmaiei também ali. Pois é, rapaz. Sem vergonha. A sorte dele é que eu tava com meu olho fechado, senão... Vamos. Pai, essa VT aqui é bem da boa, hein? Ela... É boa zona ela mesmo, né? Aqui é só pra elite do batalhão isso aqui. Ah, é? É. Pisa boa. Muito bem que você tá com um subcomandante de guardação aqui, né, Zé? Tô mesmo? É. Então manda tudo aqui, rapaz. É. É isso. Eu vou levar os estilos. Fechou. Vai deixar ele lá? Só sacanagem de sucesso. Vamos pegar a tráfego. Aí, aí, aí. Corre lá, ó. Aí... Não, nele não. Achei que era. O que que tem lá na ponte? Tráfico. Tá marcado em tráfico. O que que é tráfico? Essas bolinhas em tráfico é... É onde o pessoal entrega coisas ilegais? Exatamente. O GPS constou lá? Mostrou aí, ó. Se você visto o GPS, quando a bola... A bola estiver vermelha é tráfico. Se eu for uma bola vermelha só com... Só com uma parte redonda... Só o traço. O traço é disparo. Entendeu. Não. Para aí, Zé. Vorta, Zé. Pra trás, Zé. Pra trás, Zé. Pra trás. Vem pertinho, Zé. Vem pertinho, Zé. Agora, hein? Vem pertinho, Zé. Vem pertinho, Zé. Vem pertinho, Zé. Vem pertinho, Zé. Aí, tá. Foi pra frente. Pode ir reto, Zé. Pode ir reto. Pode ir reto. Pode ir reto. Lá na frente, Zé. Tá trocando dinheiro. Marca pra ele de novo. Marca pra ele de novo. Ó, marquei... Mar... Marquei um bom pra você agora, hein, Zé. Marquei um bom pra você. A 1KM? Agora lascou ele Que tal do pilote Vamos lá, hein Qual que é isso aí que você marcou? Aqui embaixo da ponte, né? Não, isso aí é o primário, lá da praça Nossa Nossa senhora Aperta aqui aí Metaliza aqui, Zé Aê, Zé, aí, ó Que que é esse aqui? Para lá, bota lá, o zagabundo lá Ai, milhante aí, parada aí, parada aí Vai, Zé, vai, Zé Que que é esse aqui? Que que é esse aqui? Eu sou eu Tu ligou a... aí, ó Botou respeito agora, hein É eu, é eu É milhante aí, ó Nossa, essa moto se corre muito devagar Fica tranquilo, que eu confio na sua conduta Aí, Zé, mete a pressão neles, Zé Mete a pressão neles Não, vou meter, vou meter Espera chegar mais perto aí Dá uma encostadinha nele aí Tinha que derrubar ele? Desceu, desceu, desceu Vai correr não, rapaz Desceu, desceu Vai, 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 vai Tu não quer rir aqui? Para, para, para Na esquina, na esquina, na esquina, na esquina Esquerra, na esquina Esquerra, na esquina Não, ó Erra aqui, ó Na casa, na casa, na casa Na casa, na casa, na casa Na casa, atrás, atrás, atrás Ele tá limpando os muros aí, ó É, para, 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 para Para, para, para Cadê o... Será que deu fuga? Será que deu fuga? Será que ele deu fuga? Tô vendo ninguém, não Tá achando que você tá mexendo com o vagabundo aqui? É isso que você tá achando? Gente, meu amigo Tá achando que você tá mexendo com o vagabundo? Não, por quê? Você sabe porque você foi acompanhado, meu amigo? Não Você saiu de uma carreira de tráfico lá Na lojinha de roupas dois, certo? Hum Certo, a gente acompanhou aqui, você Você bateu na volta Eu tava passando na frente Pedimos pra parar O senhor não parou por quê? Aí você parou na... Você bateu na volta E subiu na volta É, ué Eu não quis parar, ué Isso aí é um dos direitos dele Não, não desalgema ele não Quando você sai de perto aí, por gentileza Sai de perto dele Sai de perto dele Vale, vale preso Não vamos deixar não Não, eu só ia dar um talento dele Eu ia dar um talento dele Você vai fazer a sua primeira prisão Então vai Porque você pegou boi, tá Meu parceiro Você ia tomar um talentão agora Você já viu Você já viu Mas é só É só dar um talento Já viu Talento Só dar o talento Já revistou ele? Eu vou respeitar meus amigos aí Da corporação Você entendeu? Senão você ia tomar um talento Agora a gente vai valer os direitos dele Você entrou na polícia Pra dar talento nos outros? Não é pra prender não? Pra dar talento nem vagabundo Com droga e dinheiro sujo Aí Zé Aí Zé Ele tá com droga e dinheiro Tá com droga e dinheiro sujo Dinheiro legal É bilhante, rapaz Dá voz de prisão pra ele, Zé Você tá preso, vagabundo sem vergonha Você tá preso Você tá preso por tráfico de drogas E posso mais de você Como que é o negócio? É assim que você trata É assim que você trata Não interessa se tá fazendo errado, mano É assim que você Você tá na polícia pra quê, mano? Pra prender pessoas igual você Eu vou xingar, desmaltratar Eu te desmaltratei em algum momento, mano? Eu falei alguma coisa pra você em algum momento? Eu te desrespeitei em algum momento? Vamos prender ele Que ele tá falando muito Deixa eu ver Deixa eu dar uma revestada nele aqui O cara ficou bolado, cara Você já... Só um segundo Tu já prendeu já os itens dele ou, Johnny? É Já, 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 já É tráfico de drogas Posso mais adulterar, né? Isso Seguinte, meu amigo Você tá me ouvindo aí? Tô sim Ó, sabe esses conalder Você disse o seguinte Você está preso por tráfico de drogas Póssimo é adulterar De desobediência, beleza? Você tem direito Pra permanecer calado Tudo que você exerce vai Será usado contra você no tribunal Você entende o seu direito, meu amigo? Sim Tranquilo O pessoal nos acompanha aqui Pra próximo do veículo A gente vai tá chegando lá Pra depender, certo? Vá lá, Zé Só vindo pelo P1, Zé Vamos lá Vagabundo bom É vagabundo preso, rapaz Vambora O cara é criminoso É criminoso Ele quer ter direito Criminoso aqui não tem direito Essa cidade não Você entendeu, cidadão? Você tá com coisa ilegal aí E você tem que botar na consciência Que você tá errado Você tá errado Eu tô errado E você tá mais errado Que eu, rapaz Você tá xingando eu Vagabundo bom É vagabundo preso, rapaz Fique quieta aí Só faça o seu serviço, rapaz Se humilhante Se humilhante Se humilhante, rapaz Fique quieto e só faça o seu serviço Vambora, rapaz Vamos prender ele Vamos prender, rapaz Acelera, acelera Acelera Fica quieto e faça o seu serviço, mano Tua voz irrita, véi Voz feia do cão Deixa Você tem o direito da... Eu não tô aqui pra ter voz bonita, não, rapaz Tô aqui pra prender pessoas igual você Vambora Prender Vai ficar preso É o que você merece Vambora Você tá aqui batendo o bolo com o policial Tô, meu, Zé Você já foi preso alguma vez, meu amigo? Não Nenhuma vez? Não Certo Se o nosso sistema contar que você não foi preso, meu amigo Você vai ter 30% de redução do bem, né, beleza? Ok Morreu a primária Sabe aqueles pône vermelhos de tentar te dar da água aqui? O cara ficou bolado, véi É isso aí, meu rapaz Eu quero ver a reação do pessoal, véi Vambora Primeira apreensão minha Pior que foi os caras que pegou Acelera Zé, é o seguinte Você vai ter que Vai pelo cantinho Entra aí, lá no fundo É isso aí, é a esquerda É essa aí, é a esquerda É essa aí Embaixo, embaixo Aí Aí Aí, rapaz Passando o cantinho aí Só pra não atirar É isso Seguinte, meu chefe Nos acompanha aqui Que o Zé vai fazer a prisão dele É isso aí Que bela apreensão, hein Peguei cheio Estamos salvando a cidade, Zé Calma aí, calma aí, calma aí Cidadão, qual que é o nome do senhor? Vamos, vamos Vamos, você quer ser prévio? Vem cá, vamos conversar Qual que é o nome do senhor? Eu só quero saber Pera aí, Zé Quem que te passou Essas drogas aí, você entendeu? Nós pode resolver O seu lado aí Quem que passou Essas produtos pro senhor? É sempre Ele não vai falar não Deixa ele Deixa ele Ele é aviãozinho É aviãozinho ele É aviãozinho Ele é aviãozinho O Zé O nosso amigo Johnny Bravo aqui Ele vai fazer A ficha dele no e-mail Aí você faz aqui Na cidade, beleza? Não Só vamos esperar Só esperar o Johnny terminar Fazer o cálculo Aí você termina aqui Ok Pelo de frente aqui, filho Por favor Vai tirar uma foto Tirou a foto dele? Olha lá, tá tirando uma foto lá Ah, sorri pra foto aí, cidadão Falaxi 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 Ele tá meio alterando, né, Zé? Ele tá meio nervoso, ele Eu não Bombado, né, Zé? O que você acha? É, ele tá Tá pulando muito moro Tá pulando muito moro Esse aí já é milhante antigo Já Milhante antigo Ó, tráfico de drogas Ele não era alterado É real primário, tá? 84 meses Ele é o real primário? É, peraí Que eu vou colocar mais um artigo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar um vídeo muito grande Vou finalizar Se inscreve no canal Quando vocês gostam dos vídeos Meio diferenciados Assim, tem mais Eu vou fazer outro vídeo Então eu já Fique esperto pro próximo vídeo aí Entendeu? Fechou, rapaziada? Valeu Falou E fui Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada? Fechou, rapaziada?